Chorando A reputação Vai estar com ele aonde for A reputação Vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e máscara Tarei no olhar O amor faz perder encontrar Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Tua pele lisa no corpo roçar Dançando lambada 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 Oi morena cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esqueceram essa coisa parceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morena Felizmente morena você Na lambada me faz delirar Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Com jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos, sua belilisa no corpo roçar Foi morena a cintura de mola, seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa, você irá, desse jeito não sei o que será Felizmente morena você, na lambada me faz delirar Dançando lambada, é, dançando lâmpada lá Dançando lambada, é, dançando lambada Um jeitinho neguinha me diz, vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos, sua belilisa no corpo roçar Dançando lambada, é, dançando lâmpada lá Dançando lambada, é, dançando lambada Dançando lambada, é, dançando lambada lá Dançando lambada, é, dançando lambada Dançando lambada, é, lampada Lançando lambada Lançando lambada Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lambada estarei Ao lembrar desse amor Por um dia, um instante foi Lançando lambada A reportação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção regidor Melodia de amor O momento que fica no ar Música Ai, 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 ai Lançando lambada Lançando lambada Música 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 Música